Pô, sinceramente, eu não aguento mais, eu não aguento mais isso daqui. O que que aconteceu, pô? Essa vida militar, cara, isso não é pra mim não. Tirar serviço, fazer faxina, missão. Ah não, isso não é pra mim, cara, eu nem queria tá aqui. Eu não gosto dessa coisa não, eu vou pedir 150. Esse ano é meu último ano aqui no quartel. De novo você com esse papo de último ano no quartel? Só acredito vendo. É sério, pô, é o último ano. Pode anotar aí, eu não aguento mais ouvir a encheção de saco de sargento, de subtenente, de tenente, capitão. Isso não é pra mim. Cara, eu só enganjei porque o sargento insistiu muito, senão nem aqui eu tava. Eu não aguento mais isso aqui, cara. É meu último ano, pode anotar aí. Ou, pra mim chega, acabou, não aguento mais. Esse é meu último ano aqui nesse quartel. Ah, meu Deus do céu, você com esse papo de novo? Pode anotar aí, cara. Dessa vez eu vou. Esse é meu último ano, não assino mais o contrato. Salve, salve, milíaco. Pra você que não me conhece, meu nome é Guilherme, sou criador aqui do Conso Milíaco. E hoje eu vim trazer um vídeo diferente pra você. Os tipos de guerreiros que tem em todo o quartel do exército brasileiro. O primeiro você já viu, que é o guerreiro que tá dando baixa todo ano e nunca sai no quartel. E o pior de tudo, ele chora no dia da baixa quando completa os 8 anos de serviço. Porque não pode ficar mais no quartel. Todo quartel tem um guerreiro assim. Comenta aqui embaixo o nome dele e marque ele aqui pra ele ver esse vídeo. Bom, você aí que acabou de concluir o ensino médio. Já pensou em se tornar um sargento do exército brasileiro? Participar de diversas missões no Brasil e no mundo e ser muito bem remunerado por isso? Se você tem interesse, te convido a conhecer o melhor curso preparatório pra escola de sargento das armas. O método QR. O único curso do Brasil que envia um livro físico pra sua casa com mais de mil questões de provas anteriores da ESA. E essa semana o curso está com uma super promoção, ok? Se você fez a inscrição pra ESA, você tem que conhecer o método QR preparatório pra escola de sargento das armas. É só clicar no primeiro link da descrição. O próximo tipo de guerreiro que tem em todo o quartel é o famoso laranjeira. Pra você que não sabe o que é um laranjeira, o laranjeira é o guerreiro que decide morar no quartel. Por qualquer motivo. Ou ele mora muito longe do quartel, tipo em outra cidade. Ou brigou com a família em casa e desistiu de morar em casa e veio morar no quartel. Todo quartel tem um laranjeira. Marque o laranjeira do seu quartel aqui. Ah! Agora é só alegria, pô. Como assim? Só alegria? Virei laranjeira, pô. Tô morando no quartel. Caraca, o que aconteceu? Briguei com minha mãe, chata demais, preferi vir morar no quartel. Sério? Por esse motivo você veio morar no quartel? Porque você brigou com sua mãe. Também tem aquele guerreiro que vira laranjeira por esse motivo. Por que você virou laranjeira? Separei da minha esposa, não tinha lugar pra ir e vir morar no quartel. Aqui é tudo de graça. Energia, comida, água, internet, tem sky. De boa, pô. É tudo de graça. Tô feliz, tô tranquilo. Melhor que ela em casa. Mulher chata pra caramba. E por esse motivo. Por que você virou laranjeira? Nem, a mulher acabou de ter menino. Menino chato da peste, só fica chorando. Não aguenta isso não. Vou ficar aqui. E todo quartel tem aquele laranjeira safo que aproveita da situação pra fazer uma grana. O cabo. Tô tirando serviço aí, viu? Na calada. Se precisar é só falar. Tô tirando cabo da guarda, cabo da vila, cabo de dia, motorista de dia. Se precisar é só chamar e fazer o pix. O sargento. Na calada aqui. Tô tirando serviço aí, viu? Se precisar é só falar. Comandante da guarda, sargento de dia, adjunto oficial de dia. Se precisar é só chamar na calada. Tenente. Tenente. Se precisar, tô tirando serviço aí, viu? Oficial de dia. Ou se tiver emissão boca podre, vou no lugar do senhor. 500 reais aí no pix, resolva qualquer problema. Brasil. E sem falar naquele laranjeira que tem de tudo no armário dele. Barrinha de cereal pra comer depois do TFM. Tênis pé pro seu pé, kit primeiros socorros, café, pão de queijo. Tudo que você precisar, o laranjeira tem. Ah não, pelo amor de Deus. De novo essa comida? Arroz, feijão, macarrão, frango e salada. Ah, nem todo dia é isso, cara. Todo dia é isso. Só tem essa comida nesse quartel. Ah, sobremesa. Docinho de amendoim. Ah, nem, viu? Ah não, não é possível. A janta é a mesma coisa do almoço? Ah não, assim não dá não. Esse quartel tá ruim pra caramba, cara. Nem o quartel é ruim demais. Nem em casa é bem melhor a comida. Meu Deus do céu, mas que café é esse aqui, hein? Credo que café ruim da peste. Nem em, viu? Vou tomar porque não tem outra coisa pra eu tomar. Meu Deus do céu, mas que suco é esse? Sabor amarelo, cheiro azul e gosto de laranja. Que que é isso, gente? Que suco é esse? Nem em, viu? Comida do quartel não presta não. Todo quartel tem um guerreiro assim. E se você não sabe quem é esse guerreiro no seu quartel, é porque provavelmente esse guerreiro é você. E o próximo tipo de antigo que tem em todo quartel é aquele antigo que não consome nada que o quartel fornece, porque tudo que ele consome vem da cantina. Ou, bora lá no rancho tomar um café? Eu, tomar café aqui no rancho? Aquele café ralo, com aquele pão com manteiga que parece uma graxa? Não mesmo, vou tomar café na cantina. Ou, tá na hora do almoço, bora lá no rancho? Eu, comer aquele almoço do rancho? Aquela coisa horrorosa, aquele frango cru, aquele arroz papado, o feijão duro e aquele macarrão alho e óleo? Nem fudendo, vou almoçar na cantina. Ou, bora subir pro rancho pra janta? Eu, jantar aqui no quartel? Comida véia do almoço? Não, não, vou lá na cantina. Todo quartel tem um guerreiro assim. Marque ele aqui. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários qual tipo de guerreiro que eu esqueci de mencionar no vídeo, ok? E peço a vocês que dêem uma moral pra gente aí, senhores. O YouTube não está entregando nossos vídeos. Peço que vocês compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, ok? Não esqueça de deixar nos comentários o que você achou do vídeo. Brasil? 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 Brasil?